E aí galera, tudo bem? No vídeo dessa semana eu vou mostrar como é que se planta morangos em pallet. Meu nome é Mário Matias e esse aqui é o canal Minuto Horta. Vale muito a pena plantar morangos em pallet e hoje eu vou te dar quatro bons motivos para você cultivar morangos aí na sua casa, nessa estrutura. Primeiro bom motivo é porque dessa maneira, fixando o pallet na parede, você economiza espaço e não vai precisar ter um monte de vasos espalhados pelo chão. Segundo bom motivo é porque o morangueiro é super produtivo e se adapta bem mesmo em pequenos espaços. E isso é bem legal porque aqui no pallet não tem muito espaço para as raízes. Terceiro bom motivo é porque os morangueiros ficam mais distantes do solo e consequentemente mais longe dos ataques das lesmas e dos caracóis que adoram comer o morango durante a noite. E o quarto bom motivo é porque os morangos não encostam no solo. Aqui no pallet os frutos ficam pendurados para o lado de fora, evitando que o morango encoste na terra e apodreça. Bom, agora que você já sabe de todas essas vantagens, eu vou mostrar para você como é fácil plantar morangos em pallet. E para o plantio você vai precisar de areia de construção, manta de bidim, terra vegetal adubada, mudas de morango que você encontra facilmente em floras, floriculturas ou gardens e um pallet. Caso você não tenha o pallet, eu vou deixar um link aqui no vídeo para você ver como é que monta essa estrutura. Aqui em casa eu já cultivo os morangos em pallets e na época da primavera e do verão eu aproveito para fazer novas mudas do morangueiro. Caso você não saiba como fazer as mudas de morango, eu vou deixar um link aqui no vídeo para você ver como é feito esse processo. Vale muito a pena e eu super indico que você faça suas mudas caso você tenha um morangueiro. porque além de você economizar dinheiro, você vai economizar tempo, já que o plantio dos morangos por sementes vai demorar em torno de um ano até a primeira frutificação. E aqui as minhas mudas já estão prontas para serem transplantadas, porque o caule por onde as plantas trocavam nutrientes está completamente seco e essa muda dentro do copinho plástico já está vivendo por conta própria. E agora eu posso transplantá-la para o local definitivo. E eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Feita a fixação dessa estrutura na parede, agora eu vou colocar um pouco de areia de construção no fundo da jardineira desse pallet para fazer uma pequena camada de drenagem. Em seguida, vou colocar um pedaço da manta de bidim para evitar que a terra saia e fique escorrendo com a água das regas. Depois vou colocar nessa jardineira a terra vegetal adubada é importante que essa terra seja de qualidade para você ter sucesso no seu cultivo. Feito isso, agora é só replantar essas mudas no mesmo nível da terra. Até aqui, aqui fica a coroa do morangueiro. Evite enterrar a coroa do morangueiro, porque senão ele vai morrer, tá galera? Eu também indico que você plante essas mudas mais próximas da borda, para quando vierem os morangos, esses frutos fiquem pendurados para o lado de fora e não encostem no solo, evitando que apodreçam. Depois eu gosto de colocar um substrato de cascas de pinheiro, como cobertura morta. Essas cascas evitam que a terra fique compactada com a água das regas e deixam o solo úmido por mais tempo. E por último, eu vou regar essas mudas diariamente, mantendo o solo delas sempre úmido. É importante que esse pallet fique num local onde bata no mínimo 4 horas de sol por dia, para que a produção de morangos seja um sucesso. Para adubar o morangueiro, eu utilizo a farinha de osso de 15 em 15 dias. A farinha de osso é um produto natural, orgânico, rico em nutrientes minerais, fósforo e cálcio. Mas não esqueça de regar as plantas após a sua aplicação. Essa adubação vai estimular a produção de flores e frutos no morangueiro. E já no próximo inverno, se você tiver esses pequenos cuidados, por incrível que pareça, você já vai colher muitos morangos nessa estrutura. É isso aí galera, esse foi o vídeo de como plantar os morangos no pallet. Vocês viram aí que é super produtivo, vale muito a pena. Então, por isso, eu indico sim que você cultive nessa estrutura aí na sua casa. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha, aproveita, deixe o seu comentário. Fala aí de que cidade você está assistindo esse vídeo. E depois compartilhe com seu amigo ou com sua amiga, que você sabe que quer plantar morangos em casa, mas que não tem espaço para que eles vejam essa alternativa de cultivo. Se você já é um inscrito ou uma inscrita, muitíssimo obrigado. Sejam sempre muito bem-vindos a esse canal. Ele está crescendo a cada dia a mais e eu estou muito feliz com isso. E eu devo essa minha alegria a todos vocês. Muitíssimo obrigado. Se essa é a sua primeira vez assistindo um vídeo aqui do canal, aproveita e se inscreve aí. E depois, clica no sininho para você ativar as notificações para receber os avisos de todas as novidades que eu posto por aqui. Valeu galera, tenham uma ótima semana e até o próximo vídeo.